Olá companheiro, bem-vindo a mais um vídeo. Já vamos aos charmos, mas antes eu quero passar um recado importante. Bem, desde que eu comecei o Segredos de Pesca, que eu tento passar a mensagem e explicar às pessoas de que tu não precisas de ir para pesqueiros de difícil acesso, para fazer boas pescarias, para apanhar peixe. Mas, nesta última jornada de pesca que eu publiquei, vou deixar aqui o vídeo até a rodar, nesta última jornada de pesca que eu publiquei, tive muitos comentários de pessoas a dizer cuidado, isso é perigoso, não é preciso arriscar a vida por um peixe, coisas do género, com os quais eu agradeço sinceramente a preocupação, mas também quero-vos tranquilizar de que eu sei o que estou a fazer, tenho cuidado, eu nunca apanhei um susto, já vi pessoas morrer, já vi pessoas escorregadas, já salvei pessoas, eu nunca apanhei um susto, tenho muito cuidado, não estou livre. Mas a vida é feita de riscos, os riscos acontecem, basta andares a conduzir, temos que correr riscos. E eu, sinceramente, eu não acho que corro riscos demais, há vezes quando eu acho que estou a arriscar, eu paro, não vou para aqui, não vou para ali, nunca me arrisco por causa de um peixe, não fico cego com um peixe, não faço coisas parvas, perigosas por causa de um peixe. Eu, sinceramente, acho que corro um risco controlado. Eu tenho duas filhas para criar, eu gosto muito de viver, gosto muito de cá andar, e tenho muito esse cuidado, não estou livre, pode-me acontecer a mim como a qualquer outro, mas não corro riscos demais. Eu sempre disse, e continuo a dizer, que é a mensagem que ele te quer passar, é que eu procuro pesqueiros de difícil acesso, às vezes não têm que ser perigosos, às vezes é só porque é uma caminhada muito longa, porque tens que ir de jipe, para tentar estar a fazer os vídeos para ti, para tentar estar a fazer a pesca sossegadinho, sem estar a filmar com as pessoas olharem para mim, que eu fico com vergonha, sem estar... para poder pescar sossegado e tentar fazer o trabalho que tu vês. Mas, lá de vez em quando aparece, como eu pus agora, vou deixar aqui um comentário também de um tipo que fez no outro vídeo, e dizer, ah, pois, tu vais, tu vais sempre esse aviso, tu queres é que não vão para os teus pesqueiros, que é para estar sossegadinho, e coisas assim. Então, o que é que eu pensei? Não, eu estraguei o meu jipe recentemente, enfiei o meu jipe com uma poça de água, e estraguei o motor, está agora a reparar o motor, e ando com o carrito alugado. O que é que eu pensei? É isso mesmo. Vou pegar no carrinho alugado, não tenho jipe, e por pescais difícil de acesso, e vou ali para Lisboa, para a beira da estrada, porque eu tenho que ir educando a malta que, se querem apanhar peixe, têm que aprender a pescar, têm que perceber como é que funciona a pesca. Eu não quero ser mais nem o melhor pescador que os outros, nada disso, não quero saber, a minha mensagem é essa, do que é passar. Quem quer ter bons resultados, tem que aprender. Eu vou mostrar. E vou ali até Lisboa. E é esse vídeo que vais ver agora, a partir de agora, na minha jornadazinha para Lisboa. Bora lá. Olá, meu amigo. Bem-vindo a mais uma aventura, companheiro. Hoje vamos ser uma pescariazinha a Lisboa. Eu meti o meu jipe, enfiei com o meu jipe dentro de uma poça de água, variei o jipe, e ando aqui com este carrinho alugado. E eu, ah, para onde é que eu vou à pesca? Eu comecei a pensar, eu estou limitado um bocado com o carro, não é como ao jipe, vou para qualquer lado. Pensei, olha, tudo é isso mesmo. É hoje que eu vou mostrar aí ao pessoal que podem ir fazer uma pescariazinha, mesmo no meio de Lisboa, à beira da estrada, consegue-se apanhar peixe, não precisa ir para pesqueiros manhosos. É isso que eu vou tentar mostrar hoje. Bora lá. Bem, com o banheiro chegámos, para espreitar aqui o mar. Aqui é preciso pagar o paquímetro, mas eu primeiro quero espreitar o mar antes de ver se vamos ficar por aqui, se não. Vamos ali primeiro dar uma olhadinha. Se ali vier se arranjamos um pesqueiro, e se decidimos virmos para aqui, vou pagar o parque, umas horitas, quatro horas no máximo. Está bom, vou gostar. Com bom aspecto. Vamos fazer aqui, três, quatro horinhas de pesca. Vê se mostra aí ao pessoal, não precisam de ir para pesquisas de difícil acesso, para apanhar uns peixinhos para a sopa. A cena que eu não estou a gostar muito é de ver as pedras todas molhadas. Não é lá muito bom sinal. Sinal que a água está a chegar lá assim e dá banhos, não é? Olha o banho, olha o banho que isto está a dar, olha. É que as pedras estão todas molhadas, olha. Acho que para ali está a arrebentar menos as ondas, para aquele lado. Os cuidados que têm que se ter, tem que ter esses cuidados sempre antes do pesqueiro. Sempre ver. Estás a ver que eu ouvi as pedras molhadas, estranhei logo. Tens sempre de ter esse cuidado. Quando as pedras estiveram molhadas, já sabes, não é boa onda. Ou no caso são ondas boas demais. Ali o primeiro pesqueiro. Eu gostei do primeiro pesqueiro, mas é o mais fácil acesso de todos. É logo ali debaixo do carro. Não tenho sempre aquela coisa de não ficar nos pesqueiros logo ali mais perto, porque vai aparecer lá pessoal. Tenho aqui a fazer terapia. Mas, é para lá que o mar me está a mandar. Que é este aqui. Está aqui que o mar me está a mandar. Também está molhado, mas as ondas aqui arrebentam com menos força. E tem outra coisa, posso fugir para trás quando vejo a onda. Dá-se ver? Vamos querer que eu consigo fugir. É diferente. Seja como for, antes de ir, vou ficar aqui um bocadinho a olhar para o mar, a ver quando vem o set, como é que elas batem ali. Ora, vamos ficar aqui até que venha um set, para ver como é que as ondas batem. Olha, a ver ali onde eu estava, que elas estão a arrebentar, a levantar mais as ondas, mais altas do que aqui. Estão menos altas do que ali. Ali estão mais altas. Aqui estão menos. Vamos ver como é que elas batem aqui no pesqueiro. A segunda foi um set bem pequeno. A R-S já vai dar para ter uma ideia. Embora já tenhamos que estar sempre a contar com muito mais. a água subir, se bater vai sempre para cima e molhar ali a beira. Não vai lamber isto tudo ao ponto de levar uma pessoa. Por isso, se vier uma onda maior, eu só tenho que fugir para trás. Bora lá. Vamos buscar o material e vamos para o pesqueiro mais à beira da estrada possível. Viste? A pesqueira é aqui. O carro está aqui. Primeiro tenho que pagar o parque. Ora bem, são dez e meia, vou pagar o parque até às quinze. É dia e quinze. Mais um peixinho, mais um peixinho. Preparado? Três horinhas, bate aqui à beira da estrada. Se apanharmos os peixinhos para o sopro, vamos ver como é que vai trabalhar esta onda grande que vem aí. Tranquilo. Tranquilidade. Vamos lá. Se não dá para aquecer os joelhos, já cá estamos. Quase nem vale a pena pôr as coisas para dentro tal cofre. Vou montar aqui a minha versátil, Barros Versátil Pro, seis metros. Caninha super versátil, para buscar com boias leves, para buscar com peões, chumbadinha, rotento. A cana realmente versátil, para quem gosta de estar preparado para qualquer situação. Seja no Cabo da Roca, seja em Lisboa, à beira da estrada. Tinha aqui o Remake 018 em bolso, mas acho que vou começar com o 020, porque eu estou com más intenções. Vou arrumar o 018. Onde está a minha bolsa? Minha bolsa das linhas. Vou começar com o 020, porque está aí a chegar o Natal, nunca se sabe. 6, 8, 1, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, Bora lá fazer o primeiro lançamento. Bora lá para o primeiro lançamento. Vem comigo. Vem comigo. Se eu levei logo um puxão, enquanto estava a ver do engudo, acho que eu já levei um puxão, porque eu me estragou a isca. a ver se eu não puder sonhar. Olha o primeiro lançamento, olha. Era mesmo o primeiro lançamento. Já tinha levado um toque. Primeiro lançamento à beira da estrada, olha. Primeiro lançamento à beira da estrada, olha. Gordinho, é? Primeiro lançamento à beira da estrada. que boa. Anima logo a cena. Acho que fica logo mais animada. Primeiro lançamento, logo um sargote. Muito bom. Muito bom. Primeiro lançamento, logo um sargote. Primeiro amigo. Não me canso dizer, companheiro, eu vou para pesqueiros, difícil acesso, principalmente, para conseguir estar-se fugado sozinho à pesca. Fazer estes vídeos para ti. Mas não existem pesqueiros bons. O mar é que manda sempre aquela onda que vem ali e pode é fugir. Talhar tenho que tirar daqui o balde de engolo. Não, está tranquilo. Outro peixe. Outro peixe. Outro peixe amigo. E este é melhor. Este é melhor. Este é um peixinho bom. Adoro quando o Tonho dá certo. Adoro. Isso pesqueiro é espetacular. Opa. Este é um peixinho bom. Está na alçarguete com o ouro. Adoro, 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 adoro. Ah que fixe. Estás a ver Manel? Andas sempre a pedido de pequeno espaço de acesso. Está cá a peixe amor. Epa. Este peixe é forte. Está a dar uma bela luta. Ai. A grande sargalhão. Ai. A grande sargalhão. A grande sargalhão. A grande sargalhão. A grande sargalhão. Ai na linha dos gorilas. Só sarganhão. Só sarganhão. Não partes por favor. Ohhhhh!! Andas chapa... Andas chapa... Andas chapa não... Ai não acredito que andas chapa nem, eu não vi que travesse de pé... Esse gajo é maluco. Ai que caralho... F*** a gente ganda ser galhão ganda ser galhão ai 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 olha como ele estava olha como ele vinha está a filmar bem? olha como este peixe vinha F*** GANDA SERGALHÃO! Tive muita sorte em não perder este peixe! Ai a ganda sergalhão! É valdeiro mas é valdeiro! Venho pescado para Lisboa para o pesqueiro das serguetas como o pessoal acredita que é e meio lançamento tive uma vaca! Como eu te passo a vida a dizer amigo, não existem pesqueiros bons. É preciso saber pescar, saber escolher o pesqueiro consoante as condições meteorológicas. Está aqui a prova! Se quiseres aprender tudo isso e muito mais tens aqui em baixo o link do meu curso onde eu ensino taler o mar, escolher os pesqueiros, abordar os pesqueiros, como é que o peixe comporta, tudo isso! Está tudo no meu curso! Ainda estou a tremer! Ainda estou a tremer! Bora lá mais um! Bem está aí tanto peixe que eu tenho que ter o cuidado de engudar antes de lançar e depois não posso ir aos olhos da boia! E depois não posso ir aos olhos da boia! Doro quando me dá certo! E refazer a escada! Já estão os ablutres, olha! Já estão os ablutres! Pronto! Neste pesqueiro, à beira da estrada não era de esperar outra coisa! Tenho de fazer terapia! Tenho mesmo que ir fazer terapia por causa disto! Estavas a gostar, não estavas? Também eu! Eu estava a gostar! Eu estava a gostar! Até, olha! Vem mesmo a calhar porque a minha ideia quando fizeste a jornada Tu sabes que eu evito estar em pesqueiros de acesso fácil para não se incomodar para poder estar a fazer os vídeos para ti descansadinho para poder pescar e decidir arriscar ali 3, 4 horinhas à beira da estrada para te mostrar que tu podes pescar em qualquer lado e não deu outra! Assim que eu tiro aquele sargalhão já estavam dois pescadores lá em cima a ver entre outros pessoas que iam passando estava sempre tudo a ver e não deu 5 minutos já estavam dois pescadores em cima da minha pedra Eu filmei-os tenho aqui as imagens deles se for preciso usá-las mas eu não quis eu não quis estar a usar as imagens dos pescadores não quero estar a enverneá-los acho que não há necessidade nenhuma disso eu quero passar a minha mensagem e eu não consegui estar a pescar ou seja, depois daquele sargo tentei, eles meteram-se ali e eu acabei por me vir embora naquele caso imagina eu para pescar eu tinha que ter imagina a pedra isto eu tinha que estar do lado direito com a cana assim para a direita e a pesca do lado esquerdo eu tinha que ter a pesca atravessada no pesqueiro e as pessoas se têm culpa se não têm se sabem se não sabem eu não consegui ir pescar ali com eles os dois se fosse um amigo que está ali comigo olha, puxa para aí a cana desvida aí é diferente mas eu não conheço as pessoas o que é que eu fiz? olha vou-me embora eles então mas está bom então pois sei eu tenho que ir buscar a minha filha à escola e realmente tenho mas era um bocadinho mais tarde mas vou-me embora agora fui-me embora fui-me embora porque eu não conseguia pescar não conseguia pescar com eles ali e é isso que eu tento evitar é isso que eu tento evitar é isso que eu tento evitar é por isso que eu explico a pesca estava a correr bem o pesqueiro estava minado estava mesmo mesmo bom eu não os vi tirar peixe enquanto eu arrumava as coisas fui-me embora também fui rápido mas é isso que eu não quero porque imagina eu deixo eu deixo às vezes de estar a trabalhar ou deixo de estar a fazer outras coisas para ir um bocadinho à pesca e depois chego ali e não consigo pescar e depois o que é que eu faço? foi o que aconteceu hoje e então amigo eu quis ir te mostrar que podes pescar em qualquer lado e podes como viste só que é isso que eu evito porque foram para lá duas pessoas para o pé de mim e não me deixaram não me deixaram continuar a pescar não é que não me deixaram eles acredito eu que na visão deles não estorvavam e que dava para todos mas eu também não estou lá só para explicar não não vocês estão a estorvar isso também é pardo e então olha eu quando é assim prefiro de vir embora deixa eu estar peixe há muito oportunidades de pescar há muitas mas esse é o motivo que eu tento ir para pesqueiros às vezes de difícil acesso ou tens de ter um jipe para chegar lá só para tentar estar a pescar sossegado ok amigo? e é isso companheiro espero que tenhas gostado mais deste vídeo tens aqui o meu e-book grátis o 6G que te impedem de apanhar peixe é um livro gratuito online tens o meu curso grátis de iniciação à pesca desportiva e tens também o meu curso avançado se quiseres realmente aprender a pescar e identificar onde é que está bom para pescar como pescar tens aqui os links em baixo e até a próxima aventura tchau! Música Música Música